Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema envolvendo regras de três simples, fração e porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo aqui no canal, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um reservatório de água estava completamente cheio quando passou a perder água a um ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a 2 terços da capacidade máxima. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório é, aí você tem os itens. Vamos lá, vamos resolver este problema. Bom, o enunciado pede o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório, a gente quer esse tempo em dias. Aqui vai ser a minha coluna referente aos dias. Conforme os dias vão passando, a água vai saindo do reservatório a um ritmo constante. A gente sabe que após 30 dias, deixa eu anotar aqui, após 30 dias, o que aconteceu? O volume de água no reservatório correspondia a 2 terços da capacidade máxima. Então, qual que foi o volume perdido nesses 30 dias? Raciocine comigo. Se o volume de água no reservatório correspondia a 2 terços da capacidade máxima, é porque 1 terço do volume total já havia sido perdido. Então, em 30 dias, o reservatório perdeu 1 terço do seu volume. Você pode raciocinar assim, o volume total corresponde a 3 terços. Como ainda haviam ali 2 terços da capacidade máxima, quer dizer que 1 terço se perdeu em 30 dias. E é bom a gente raciocinar assim, porque a perda de água acontece num ritmo constante. Então, em 30 dias, perdeu-se ali o equivalente a 1 terço do volume total do reservatório. E o que a gente quer saber? A gente quer saber o tempo necessário, isto é, a quantidade de dias, digamos, x, para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório. Então, raciocine comigo, quando o volume de água atingir a marca de 10%, é porque 90% do volume já foi perdido. Em um certo número de dias, x, 90% do volume já foi perdido. Só que 90% é a mesma coisa que 90 sobre 100. Além disso, a gente pode simplificar por 10 e cortar um zerinho aqui com um zerinho aqui. 90% é 90 sobre 100, que é o mesmo que 9 décimos. O que eu estou tentando explicar para você é que em 30 dias, houve uma perda de 1 terço do volume total do reservatório. E em uma certa quantidade de dias, x, haverá uma perda de 9 décimos, 90% do volume do reservatório, de maneira que o volume de água atingiria ali a marca de 10%. Perceba que quanto maior for a quantidade de dias, maior será o volume perdido de maneira ali diretamente proporcional. Então, para resolver esse problema aqui, você já sabe, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, você vai ter 1 terço vezes x, aqui está, e por outro lado, você vai ter 9 décimos vezes 30. Aqui está, ótimo! Agora, 1 terço vezes x é a mesma coisa que 1 terço de x, é o mesmo que x dividido por 3. Muito bem! E do lado direito, veja que 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, o que sobra na prática é 9 vezes 3, que dá 27. Então, a gente tem x sobre 3 igual a 27. Agora, a gente pode muito bem multiplicar por 3 dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, esse 3 cancela com esse 3, sobra apenas o x. E do lado direito, 3 vezes 27 é igual a 81. Então, x é igual a 81. Isto é, após 81 dias, o reservatório já haveria perdido ali 90% do seu volume e o volume de água ia atingir a marca de 10%. Isto é, o item correto é o item C de casa. Hora da revisão. A gente sabe que um reservatório estava completamente cheio e começou a perder água em um ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a 2 terços da capacidade máxima. Isto é, após 30 dias, 1 terço da capacidade máxima já havia sido perdido. Então, em 30 dias, o reservatório perdeu 1 terço do seu volume. O que o anunciado pede é o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima. Quando ele atingir a marca de 10% da capacidade máxima, é porque já havia sido perdido ali 90%, que é o mesmo que 90 sobre 100, que é o mesmo que 9 sobre 10. Então, em uma certa quantidade de dias, um volume correspondente a 90% do total já haveria sido perdido e a gente quer saber justamente esse x, a quantidade de dias para que isso tivesse ocorrido. A gente já sabe que em 30 dias foi perdido ali o equivalente a 1 terço do volume total. Em quantos dias se perderia, então, 9 décimos do volume total? Bom, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Multiplicando em cruz e igualando os resultados, a gente encontra uma equação. Resolvendo essa equação, a gente determina x igual a 81. Isto é, em 81 dias, o volume perdido seria de 90% e a água atingiria a marca de 10%, apenas, então. 81 dias, item correto, item C de casa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma outra maneira de resolver esse problema, isso é ótimo. Deixe um comentário explicando aí a forma que você utilizou para resolver esse problema, se foi diferente dessa daqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!